O que é o time de jogar? O time de jogar O time de jogar O time de jogar O time de jogar No momento que quando você entra dentro de campo para jogar, eu acho que é uma emoção muito grande é uma responsabilidade muito grande O time de jogar O time de jogar O time de jogar O time de jogar A alegria que é de estar junto, presente e é bom, é bom porque a tua autoestima sempre está em cima Bem, meus amigos corintianos Em primeiro lugar eu queria parabenizar o Andrés pela contratação do Adriano Eu quero desejar a você, Adriano, toda a sorte do mundo e a todo o time do Corinthians sobretudo a você, você tem idade você sabe do seu potencial e vai depender apenas da sua vontade própria de jogar, de ir e voltar na seleção brasileira mas sobretudo de ir junto com o Edson, marcar os gols que os corintianos precisam para ser campeão paulista para ser campeão brasileiro e para conquistar todos os títulos O que você está fazendo bem, jogue a bola portanto, meu querido, faça o que você está fazendo e deixe os corintianos felizes Salve o Corinthians o campeão dos campeões eternamente dentro dos nossos corações salve o Corinthians salve o Corinthians de tradições e glórias tu és o orgulho dos esforcistas do Brasil